Muito feliz por este convite de final de semana, viu Paulo? Isso me deixa muito feliz. Só que você tem que conversar com o meu chefe aqui pra ele me liberar, então. Será que você pode fazer isso? Exatamente, exatamente. Aí você liga e me ajuda. Logo, vai logo. É, ele tá com a mão em mim? Tá, tá bom, beleza. Falou, falou, falou. Falou, falou. A gente vai nessa missão então. Precisa de aliviadura? Ah, o cachorro bafou a gente ali, mano. Agora ali, não sei pra onde a gente vai parar com a SV, não. Ele tá vindo aqui ou...? Ele vai te ligar aí. Me ligar? Vai. Precisa de aliviadura, não? Fala, seu Bençola. Ô, seu Brandão, tudo bem? Boa noite. Espero que a sua noite esteja muito bem, viu, seu Brandão? Ai, eu posso contar uma piada, uma piada, certo? Uma piada? Qual que é a aranha mais carente? Por que que a aranha é o animal mais carente do mundo? Eu peço. Seu Bençola. Seu Bençola. Mas esse é o evento? É o evento? Ah, só que ele tá com medo aí de você achar que não pode e tal, que, né, misturar serviço com prazer carnal, libido... Não, mas se é uma mulherzinha, não tem nenhuma. Eu queria também ter uma mulherzinha sobrando e não, eu também queria. Não, mas você é casado, né? Não, não sou não, não. Eu sou viúvo. Você é viúvo? Sou. Mas só tem duas, seu Brandão. Vamos fazer assim? Libera ele que eu arrumo uma da próxima. O que tem que fazer, seu Brandão? Olha só. Faz essa pros teus funcionários. Faz, patrão. Escuta o que eu vou falar pro senhor. Você e seu Fred tá aprontando. Por quê? Se eu pegar vocês aprontando, vai dar ruim pra vocês. Não, mas não tá aprontando, não. O senhor tem quantos anos de polícia, seu Bessola? Quantos anos? Tenho... Três, quatro... Cinco dias! Cinco dias eu tenho! Cinco dias, Brandão! Certo. Cinco dias. De vida, quantos anos o senhor tem? Vinte e dois. Vinte e dois. Exatamente o tempo que eu tenho de polícia, seu Bessola. Parabéns pra você aí. Dá pra liberar ele pra nós namorar? Certo. Vai dar, seu Bessola. Eu vou liberar ele. Só que eu tô de olho em vocês, seu Bessola. Não, mas calma aí, cara. Por que você tá falando isso pra mim, cara? Eu não tô fazendo nada. Tá chegando reclamação pro delegado, seu Bessola. Uma reclamação do quê? Eu sou um amor na polícia? É, mas não é uma reclamação, não. O delegado falou que chegou várias reclamações aqui. Eu não tenho nada concreto contra os senhores. Por enquanto, são só palavras. Falar por falar, até papagaio fala. Por enquanto, é só falar. Eu tô com a consciência tranquila. A minha consciência tá mais limpa que banheiro de mansão de milionário. Certo. E quem tá fazendo esse tipo de denúncia, tá com a consciência mais suja que banheiro de rodoviária. Certo. Eu só vou falar uma coisa pro senhor. Ouviu? Ouvi bem o que eu te falo, Brandão. Comigo, você não vai ter problema nenhum na polícia, nem reclamação real. Certo. O último que vai ter é essa reclamação, porque a inveja corrompe. A soberba das pessoas corrompe. As pessoas já viram o Paulo na Azul. O Paulo agora tá envolvido no trabalho árduo, trabalho justo. E na gratidão que eu tô pela polícia, fica tentando me tirar. Mas tudo bem. Não, maravilha. Eu vou liberar ele aqui. Eu vou liberar ele aqui. Pra vocês gostarem a favor de vocês. Boa! Olha a gatinha aqui. É a Lohane e a Karlaca. Certo. Eu tô de olho, tá, seu... Tá bom. Maravilha. Uma boa folga pra vocês. Tá bom. Comigo que você vai ter problema. Obrigado. Folga? Eu escutei? Eu escutei folga? Já? Trocou até a roupa? Escutei folga? Caralho. Oi. Pode falar, pode falar pra mim. Pode jogar a responsabilidade pra mim. Eu tô de olho em vocês. Eu tô de olho em vocês. Você perde sua visão. Vocês não vão me trazer problema, Fred. Eu escutei folga? Olha aqui minha roupa já. Florida. Como se a gente estivesse indo pro México e eu estivesse pegando um voo em São Paulo e tava frio. Eu sei, eu sei. Olha... Mano, não faça isso, velho. Olha como eu tô aqui. Como se eu tivesse...